Música Pois é, meus queridos! Nós estávamos falando aqui, ó, que quando a gente fala sobre as estruturas do material genético, a coisa bomba, não bomba, mas, pessoal, nós vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido e, ó, principalmente, aí, ó, preste atenção em determinadas questões que a gente passou rapidinho na aula. Sim. Volta lá, meu diretor, joga na tela. Joga na tela. Me ajuda, eu! Aí, quem fala isso? É o B. Me ajuda, E! Não sei, não. Da T, né? Ah! Pessoal, meus queridos, vamos começar aqui, ó, a gente falou, falamos das estruturas? Falamos das estruturas. Mas, olha só, lembrar pra vocês que nós também temos a duplicação, duplicação ou replicação. Duplicação é quando você duplica o material genético, lembra? Nós temos dois processos de duplicação, depois nós temos a replicação, aonde ocorre o processo de originar uma semiconservativa, a transcrição, aonde o ribossomo representado pelo RNA ribossômico, o RNA mensageiro também, e o RNA transportador. Nós falamos também, esses processos de transcrição, é a passagem da informação genética que está no DNA para o RNA. Meus queridos, toda vez que nós vamos expressar uma informação genética, nós temos que voltar ao primeiro, ao primeiro lugar, ao primeiro instante, todos eram de RNA, todos eram de RNA, então a informação tem que voltar para você poder expressar. É como se o DNA fosse uma estrutura que protege, uma estrutura que conserva, uma estrutura que mantém a integridade da informação. Mas o processo de transcrever, passar a informação para você expressar, é um processo que deixa você à mercê de algumas alterações, que nós vamos ver que são as mutações. Então, primeiramente, nós temos a RNA polimerase, que vai transcrever o material genético de DNA para RNA, substituindo a quimina por uma uracila. E depois, nós temos a participação dessa troca. Desculpa. Adenina, né? Está sendo transcrita, aparece a adenina encaminhada para um complementar de uracila. Esse compartilhamento aí, sempre vai ter a troca. Professor, quais são essas trocas? Vamos aqui, ó. Primeiro, o DNA para RNA, eu não tenho, ó. Timina é substituído por uma adenina. E a adenina é substituída por uma uracila. Então, para ficar melhor, para a gente entender isso direitinho, vou colocar aqui, ó. No DNA, nós temos adenina, timina, guanina e citosina. Está desse jeito aqui, ó. Eu estou falando esse exemplo. Quando eu transporto isso para o RNA, se eu tenho adenina, que está aqui, o RNA vai para quê? Para a uracila. Se eu tenho timina, no RNA vai para a adenina. Se eu tenho guanina, o RNA vai para a citosina. E citosina vai para a guanina. Então, concluindo, no RNA, nós não temos a molécula timina. Ela é substituída. Perfeito? Perfeito, professor! E aí, nós temos a transcrição de DNA para RNA. Essa transcrição também tem a tradução. Porque a tradução é feita aonde? No citoplasma. Que região do citoplasma? Professor, dentro da célula, nós temos região chamada de citosol. No citosol, nós temos o citoplasma e o hialoplasma. É realizado no hialoplasma. Então, aqui onde vocês estão vendo, é tudo hialoplasma. Citoplasma são coisas que estão traduzidas, estão com atividade biológica. Entendi, professor! Então, meus queridos, finalizando aqui, a nossa revisão. Nós vamos aqui pegar dois minutos e um segundinho. Quinze minutos de atividade que vocês vão fazer, tomar um café e já já a gente volta para corrigir. Sim, por aí! Tchau! Muito bem! Come back! Gente, a gente vai... Eu quero mandar um abraço, um beijo para os nossos estudantes. Estou com saudades de todos vocês. Professor! Ei! Pessoal de São Francisco do Guaporé. Tô! Vou mandar um abraço para São Francisco do Guaporé. E, ó, logo mais, eu vou estar passando por aí, viu? Ixi, ó, eu vou pegar uma comitiva, uma caravana, eu vou sair de Porto Velho, passando, chegando até São Francisco do Guaporé. O povo maravilhoso! O povo maravilhoso! Não que os outros não sejam, mas só, ó, um abração para todos vocês aí, viu? Meus queridos, vamos corrigir as atividades, tá? Vamos, professor! E sempre lembrando, estamos aguardando as suas fotos. Ah, é? Estamos aguardando os seus áudios. Manda um áudio aí através do professor presencial. Professor, vamos mandar um áudio, vamos mandar um vídeo. Ó, meu Deus, como fazer isso? Pegue seu celular e bote na posição deitada para melhor uma resolução, para a gente ter uma resolução melhor. Deite, mande aí uma informação. Como assim, professor? Faça as suas perguntas, faça os seus questionamentos. Mande sugestões de um podcast para que a professora Tabe, da professora Silvia e da professora Laísa, desenvolva um podcast voltado, direcionado para qualquer assunto que você deseja. Você já lembra que, claro, qual o tema, professor? Escolha o tema dentro das aulas, seja a aula no primeiro ano que você já teve. Estamos no terceiro. Você já tem, você quer, você quer desenvolver esse tema em uma determinada trilha. Opa! Em um determinado projeto de vida. Projeto de vida. Podia. Manda para nós. Assim, ó, professor, nós já temos a nossa aqui, nós escolhemos, mas eu gostaria de ouvir falar sobre uma determinada questão. Manda que a gente prepara para você. Ou então, professor, eu quero só mandar um oi. Exemplo. Professor, eu estou aqui no terceiro ano, terceiro A, tem um brotinho lá no terceiro C. Quero mandar uma informação. Manda que a gente manda para vocês. Só longe, é que é a biologia do terceirão. Então, vai contar. É o cupido, é? É o cupido? É o cupido tecnológico. É o cupido que está longe. Vou pedir para fazer uma, como é que é? Quando a gente for falar mensagem, tipo, o Thiago de Ariquemes está mandando uma mensagem. Eita! Aí, passa a vinheta. Aí, o cupido... Gente, mas é tão bom. Manda, manda a foto. Manifestar amor, carinho por alguém, não tem problema nenhum. A gente está pedindo foto com o nome, com o professor presencial, ninguém mandou até agora. Agora que eu falei assim, quer mandar o recado a passar? Vamos para as atividades, vamos corrigir as atividades. Então vamos ler a questão. Vamos ler a questão, depois vamos mostrar a resposta. E a gente vai discutir durante a aula a resposta. A little wolf. Little one, little two, little three, little wolf. Bora, na tela meu querido, me ajuda aí. Questão de número um. Os ácidos nucleicos, que podem ser de DNA ou RNA, são constituídos por sequências organizacional, que é denominada de nucleotídeo. Se, apesar desta constituição, os ácidos nucleicos apresentam algumas diferenças. Esquematiza as unidades que compõem um nucleotídeo de DNA e de... Ah, é só para fazer a estrutura. Vamos ver se você consegue... Você vai mostrar a imagem aí e vamos ver se você consegue dizer. Então, o material genético tem o nucleotídeo, perfeito. Esse nucleotídeo foi composto pelo quê? Pelo grupo fosfato, pela pentose e também pelas bases nitrogenadas, não é isso? Então a gente já viu que existe isso. Só que o RNA, nós temos duas moléculas, né? A de RNA e a de DNA. Tanto a estrutura de RNA como a estrutura de DNA, a gente pode observar aí que tem diferenças, pessoal. Quais são as diferenças? São a base da ribose e a base da desoxiribose. Deixa eu colocar logo aqui. Isso. Olha lá. Então a gente tem no DNA a ribose com duas hidroxilas e no DNA apenas uma hidroxila, porque ela sofreu uma desoxigenação. Isso. E aí outro detalhe, né? Além da pentose, você tem também no RNA a base nitrogenada chamada uracila. Já lá. Já lá. No caso do DNA, é a timina. Tudo bem, professora? Eu não quis desenhar isso não, mas eu fiz um esquema aqui mais ou menos, sabe? Não tem problema não, tá? Porque realmente pode desenhar tudo aí. Mas se você for nu, rumo. Tem a pentose, o grupo fosfato e a base. Entrou na bases nitrogenadas e fez essa diferença entre as bases nitrogenadas e especificou essa diferença da presença ou ausência do oxigênio em uma das moléculas do DNA. Tá tudo tranquilo, né, professor Jefferson? Perfeito! Bora para a questão de número 2. A descoberta da replicação semiconservativa do DNA... Por quê? É mesmo semiconservativa, professor? Semiconservativa... Ah, eu tava explicando lá, né? Aqui, ó. O pessoal que não... É bom e sempre mostra novamente, né? Mas é essa daqui, ó. Semiconservativa, tá? Que... A M molécula... Nós temos uma molécula original, né? Aqui, ó. Essa molécula... Entendi! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! Entendeu! Mas a própria tá aqui também! Aqui, ó. Essa é a original? A original? E aí... Aí tem... Achava-se que a semiconservativa... A original permanecia e a nova era toda muito nova. Mas não! A semiconservativa é quando a M molécula original entra em processo de hemicoidização com a M molécula recém formada. Então, ela é sem... É semiconservativa. Por quê? Quando essa daqui vai se dividir, aí vai acontecer isso. A M molécula original, ela vem pra cá com uma semiconservativa e aqui também vai ter uma semi e uma M. Entendeu? Então, isso é a teoria semiconservativa. Isso é importante por quê? Mil reais! Lirou! Mil reais! Mil reais! Depois a gente vem e descobriu isso aí, mas qual é? É porque, querendo ou não, tu tem uma molécula que não é tua, teu avô, teu avô! Por parte de pai, ainda deve ter uma por parte de mãe, tá lá dentro! Não é uma molécula nova. Ou seja, a gente tá velho por dentro e por fora. Bora! Ou seja, velho é uma coisa que botaram na nossa cabeça. Velho, isso aqui, não vale nada. Isso é uma carcaça. A gente morre. Morre, apodrece e some. A molécula tá lá. E essa molécula, a informação, tá lá. A informação. O resto já falou o nome. É o resto. Aí, isso é uma visão o quê? Genética. Vai e pega essa visão genética e transpõe pra uma visão eclesiástica. Isso é resto. Molecula é resto. Informação é resto. E o que fez isso tudo funcionar? O sopro da vida. É isso que importa. Não é o processo evolutivo estrutural do ser humano. Mas o espiritual. Isso dá um podcast! Ele tá no podcast e ele tá no azul. Esse podcast ia ser ó... A descoberta de replicação conservativa do DNA foi um experimento desenvolvido em 1957 no Instituto de Tecnologia da Califórnia, conduzido por americanos, que conseguiram demonstrar pela primeira vez que a replicação do DNA é semiconservativa. Mantendo sempre a original. Ok. Os principais nomes dessa descoberta são... Então... Pessoal... Pessoal... Professor é tanto nome... Mas vamos aqui ó... Thomas Hurt Morgan e Maurice Williams. Não. Mas eles contribuíram para a descoberta das unidades formadoras do DNA, que são os nucleotídeos. O Morgan é a questão da direita populacional. O Morgan é a questão do controle da expressão gênica, que é a mosca drosófila. O controle... Por que eu não tenho olho no cabelo? Por que eu não tenho olho na testa? This is mine. This is mine. The pot... University... Facultative... FMI... CA. É que eu tirei do bolso isso aí. Eu tô cheio desse papel. Look at this. Tá bom, tá bom. Vambora. Tu vai só enfiando. Mas o que vem, professor? Parabéns pra você que bota o seu lixinho no bolso. Sim. Gente, a nossa resposta aí tá... Matheus Meselson e... Frankl... 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 The question three... Trulim... Vamos lá. A tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula do RNA. Verdade. Pelo ribossomo. Decodificando... Olha, isso é uma coisa muito 10, cara. A informação é grande aí. A tradução é um processo na qual haverá uma leitura da mensagem contida. A mensagem é contida. A mensagem é embutida numa molécula de DNA. E é decodificada, essa palavra decodificação. É uma palavra poderosa. Ela é decodificada em linguagem, a linguagem de ácidos nucleicos. para uma extensão. Para a linguagem da proteína. O RNA que participa desse processo, no qual a mensagem está contida, refere-se ao nosso. RNA mensageiro? RNA mensageiro? A gente tem três tipos de RNA, né? Falamos, eu expliquei lá, voltei no slide. RNA transportador, RNA ribossômico e RNA... Pensa ali. É. E o transportador vai transportar os códigos para poder se unir aos códigos do RNA. Tudo isso orquestrado pela RNA? Pensa ali. RNA polimerase. Polimerase. Que faz a transcrição. Que tem a DNA polimerase. Isso. Tem que ter as unidades. Isso. The question for. Observe a figura abaixo dos nomes de cada uma das estruturas desse núcleo. Vem ao núcleo. Ai, que fofo. Vem ao núcleo. Pelo amor de Deus. Esse é o nucleolo. Professor. Oi. O que é o nucleolo? O nucleolo é uma região que está dentro do núcleo. E o senhor não falou. O senhor falou com a tatá, mas o o que que tem lá dentro? O que que tem lá dentro do nucleolo? Os nucleuzídeos. percursores, nucleotídeas. Nucleurocromatina, que é o material genético, tá, pessoal? A gente fala cromatina que é para material genético. Nucleoplasma, que é como se fosse o conteúdo do núcleo, uma água. Que é diferente da água que está dentro da célula, que forma o citoplasma, que na verdade é o citosol. Essa água é muito importante, porque as concentrações de minerais, as concentrações de substâncias que lá propiciam uma reação química, é só de lá. Poro nuclear, carioteca e RNA e... Oh, my God, the five! Considere o RNA transportador, cujo anticódono do C, U, G, o códon correspondente do mensageiro e a trinca nucleotídeca da finta do DNA, que é transcritação respectivamente. Oh, meu Deus! Gente, it's very, very simple that... Você tem um anticódono, que é o C, U, G... Você tem um anticódono, porque é assim, ó, nós temos códon e o anticódono. Se eu tenho DNA, vai para RNA, que tem o códon. E o RNA, RNA transportador, tem o anticódono do códon do mensageiro. Se aqui é C, U, G, então é G, A, C. Clica! Clica! G, A, C. É o códon do anticódono do mensageiro. Perfeito. Então, eu botei isso aqui. E ainda a fita, que ele foi transcrito, aí é C, E, E. Isso, que é o do DNA. E! Perfeito! Meus queridos! Ai! É que eu fui minha base, eu fui passar minha base. Um beijo! Foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você, foi muito bom trocar ideias com você. Um abraço a todos! Tchau! Tchau! Tchau!